E velha decorações, vai lá Silvá, olha o tamanho do tapete, é o tapete pra sala grande num super preço. Tô com o Gaetano, são três preços, você paga em oito vezes, vamos lá. Prime Ideal, Caflor, 65,90 m² colocado. Colocado, tá congelado o preço. Direto da fábrica, pra sua sacada, preço congelado, 129,90. E o piso vinílico, 3 milímetros, 159,90 m² colocado, os três produtos em oito vezes. Maravilha, anote o endereço. Rua Antônio de Barros, 420. E o telefone WhatsApp, é o 999513849, o da loja. Ou 55559988.